E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no UFC 24, aqui no Ultimate Team. Hoje dia 13 de junho de 2024, finalizamos aqui mais um objetivo, dessa vez utilizando aqui a seleção da Inglaterra, tá gente? Então esse é o time que a gente utilizou aqui para fazer os objetivos, tá? Que aqui a EA pediu. Antes disso, vamos aí ao parceiro aí do canal, precisou aí de coins aí para reforçar o seu time, para montar uma vez, o pacote vem sempre nefado, né? Temos aqui a FooTrade, que é a parceira aí do canal, o link é o primeiro na decisão deste vídeo. Eles que tem coins aí para Playstation, Xbox e PC, lembrando, o link está na decisão do vídeo, tá? Então vamos lá, mostrar aqui onde fizemos aqui o objetivo. Então vocês vão vir aqui pessoal, na aba jogar, tá? Na aba jogar, vamos ali na aba amistosos e amistosos jogar online, tá? Essa partida só pode ser jogada online e tá aqui loucura com uma seleção, tá? Loucura com uma seleção. Lembrando o requisito ali do elenco, a classificação geral do time tem que dar no máximo 93, não pode colocar, a sua classificação geral não pode ultrapassar 93, tá? Não quer dizer que você não possa colocar a carta até de 94, dizendo que o seu elenco não passe de 93. Jogadores por empréstimo, você pode usar dois, tá? País, região no máximo um no seu time titular e no banco. Então lembrando, banco de reserva e também o seu time titular tem que ser exatamente jogadores ingleses, tá? Digamos aqui, igual por exemplo, tem um aqui, o Lozano aqui, que é italiano. Digamos que eu queira colocar ele aqui, né? O que vai acontecer? Vai falar que eu tenho com dois, duas nacionalidades diferentes aqui, tá? Então não pode, você pode ter que deixar exatamente uma nacionalidade, isso incluindo o time titular e o seu banco de reserva também da mesma seleção da Inglaterra, tá gente? Então esses são os jogadores que eu utilizei, beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês aqui o objetivo que a gente fez aqui hoje. Lembrando que tem seis dias ainda pra que você possa finalizar esse objetivo, tá? Então vamos lá, vamos entrar ali então na aba seleção da temporada, temos aqui loucura com uma seleção Inglaterra, tá? Então joga e vença partidas com seu elenco de uma seleção para ganhar XP e pacote aí de recompensa negociável. Então é importante jogar isso aqui por causa do XP pra que você possa avançar aí na temporada, tá? Então temos aqui, pessoal, você jogou uma partida de homens todos, você ganha 300 XP mais um pacote de 83. Você jogou três partidas, não precisando ganhar aqui necessariamente, tá? XP e 300 XP mais 83 aí. Jogou seis partidas, 300 XP mais um pacote de 83 ali. Marcou dez gols, 300 XP mais um pacote de 83 ou mais ali. Agora você venceu a partida, tá gente? Venceu três partidas, você já vai ganhar 300 XP e mais um 83. E se você vencer as seis partidas lá no Amistoso onde eu mostrei, né? Aí você vai ganhar também mais 300 XP. E aí no puffinho você tem esse dois de 84, beleza? Lembrando que são seis dias pra que você possa fazer esse objetivo. Vamos pegar tudo isso aqui. É isso aí, então pegamos tudo ali, né? Depois a gente vai abrir e ver o que vem aqui. É isso, pessoal. Então está feito aí. Lembrando, como eu falei, tem seis dias pra que você possa fazer, beleza? Valeu! Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!